Fala galera, eu sou o professor Robson Lears e hoje eu trago um problema muito interessante passado aos estudantes do ensino fundamental da China. Com base nas imagens abaixo, qual a altura da mesa? Você consegue resolver? Aperte o pause, tente resolver e depois veja o vídeo com a solução, beleza? Esse problema eu adaptei do canal Mind Your Decisions e eu vou deixar o link na descrição, valeu? Bom, eu vou mostrar para vocês duas maneiras de resolver esse problema. A primeira solução é pela forma algébrica. Veja bem, essa primeira figura podemos transformar em uma equação algébrica da seguinte forma. Temos a altura do gato mais a altura da mesa menos a altura da tartaruga, isso será igual a 170 centímetros. Então, eu vou organizar na forma algébrica aqui em cima, olha só. O gato mais a mesa menos a tartaruga é igual a 170, beleza? Na segunda figura, teremos a seguinte equação. A altura da tartaruga mais a altura da mesa menos a altura do gato será igual a 130 centímetros. Organizando na linguagem algébrica, ficará o seguinte, olha. A tartaruga mais a mesa menos o gato é igual a 130. Resolvendo esse sistema, conseguimos descobrir a altura da mesa somando a equação de cima com a equação de baixo. Notem que podemos anular o gato de cima com o gato de baixo, pois são simétricos, e também a tartaruga. Em cima é negativo e embaixo é positivo, podemos anular um com o outro. Com isso, teremos, olha, m mais m é igual a 2m, isso vai ser igual a 170 mais 130, que é igual a 300. E se 2m é igual a 300, concluímos que o m é igual a 150, então a altura da mesa é 150 centímetros. Essa é uma maneira de resolver o problema. Agora, também há outra maneira lógica de se resolver esse problema. Imagine empilhar essas duas mesas uma em cima da outra. Agora, observe a altura da parte de cima desse gato até a parte de cima do gato que está no chão. Isso será igual a 170 mais 130, que é igual a 300 centímetros. Agora, veja bem, se apagarmos os animais da foto, podemos concluir claramente que a altura das duas mesas é 300 centímetros. E se a altura de duas mesas é 300 centímetros, logo a altura de uma mesa é 150 centímetros. Você conseguiu resolver? Deixe aí nos comentários o que você achou desse exercício, valeu? Se você gostou, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Não esqueça de se inscrever no canal e deixe o like para ajudar nosso canal a crescer, valeu? Um abração do professor Robson Lierz, espero você na próxima aula.